Olá pessoal, eu sou a Brisa Lima, sou consultória de moda para quem ainda não me conhece. A gente vai falar de moda hoje sobre a profissão moda, a profissão do designer de moda. Eu estou com duas convidadas aqui, mas antes disso eu queria dar para vocês logo o Twitter da Rede União TV e o e-mail clubepop.com.br ou telefone 34861721. Eu estou aqui com a Stephanie Cardoso e com a Natália Gurgel, que são duas amigas minhas, né, que estudaram comigo e que já trabalham na área de moda, não é isso, Nath? Há quanto tempo, a pergunta é, há quanto tempo vocês trabalham na área de moda, menina? Eu estou me formando agora, me formei agora em julho, julho? Não, me formei julho não, deixei o TCC para o final, porque eu saí da temporada e tal, então, deixei para fazer o TCC para o final mesmo, aí estou saindo da faculdade aí, estou entrando no mercado de trabalho ainda. Entrando no mercado de trabalho, né? E você, Stephanie? Então, tem um ano e sete meses que eu estou trabalhando em uma confecção aqui, estou adorando. Sem nomes. E qual é o teu trabalho dentro dessa confecção? Você cria as peças, você modela? Eu estou lá, atualmente eu estou criando... E faz as modelagens, né? Eu queria saber como foi, que partiu, como foi que começou esse interesse de vocês? Natália, como foi que começou o interesse por moda? Já é uma coisa que vem desde pequena, ou é... mudou de última hora, como eu também, eu fiz publicidade primeiro, depois eu fiz moda, e aí resolvi que iria ficar na moda, na moda estou. Na faculdade a gente vê muito isso, no primeiro semestre, ah, vim do direito, vim da publicidade, vim de todos os cantos impossíveis, assim, da gastronomia a pessoa veio, sempre. Eu sempre fui apaixonada por arte, eu entrei no mundo da moda pela arte mesmo, sempre gostei de pintura, desenho, teatro, escultura, eu sempre fui apaixonada por isso e eu entrei na moda justamente pela imagem de moda, pela construção da imagem de moda, acho que mais assim. E você, Esté? Então, comigo foi assim, eu já gostava muito de desenhar, eu tinha habilidade para fazer desenhos, eu olhava ali e ficava copiando e tal, aí eu falei, não, vou para esse caminho mesmo, eu tenho essa habilidade, eu acho que vai, vou me dar bem, foi assim. Vocês sempre souberam, então, que era para a parte de artística da coisa, né, de estar desenhando, a Nátia sei que desenha super bem, já conheço. É verdade. A Esté também eu já vi, já trabalhando bastante ali, né, até dentro da faculdade já vi ela fazendo umas modelagens e tal. E eu queria saber para vocês qual é a referência de moda que vocês têm, qual é o estilista que, de repente, inspirou vocês a seguirem esse caminho? Stephanie. Então, vou falar assim, local, gosto muito do Mark Greiner, Lindeberg Fernandes, a gente tem aprendido bastante com eles, aí eu gosto muito do Ronaldo Fraga, adoro o trabalho dele, é perfeito, muito linda as coisas. E gosto do nacional, internacional, Marc Jacobs, Stella McCartney e por aí vai, muitos, inúmeros, são todos muito bons. Eu, particularmente, vou dizer que sou fã, veterada do estilo Chanel, pela cintura marcada e fã, desculpa, da Chanel não, da Dior, e da Chanel pelo clássico, né, pelo clássico preto e branco. E você, Nath? Eu gosto do exagero do McQueen, aquele negócio poético e teatral, em todos os desfiles, aquilo me fascina, tipo, eu chego a ficar com os olhos marejados, sabe? Olhar aquilo, aquilo é arte pura e você fica assim, extasiado, assim, louco, frenético ao ver uma parada aquela, nossa. Agora, meninas, uma pergunta que eu acho que vai interessar para todos vocês estudantes, meninas e meninos que estão pensando em fazer moda, prestar vestibular para moda. Como é que está o mercado de trabalho? Quais foram as dificuldades? Quais estão sendo as dificuldades para se trabalhar com moda em Fortaleza? Stephanie? Olha, para mim, eu fiquei, assim, no comecinho eu pensava que fosse ser mais fácil, sabe? A gente acha que, né, eu entrar na faculdade, tudo vai ser só glamour, muito lindo e tudo, mas realmente não é muito trabalho. A gente tem que ralar bastante e eu tive que correr muito atrás. E se a gente for observar, muitas das nossas amigas ou mudaram de curso ou realmente desistiram pela essa dificuldade. Assim, dá para achar, dá. É complicado, mas, ó, hoje eu estou trabalhando e está dando super certo, né? Então, assim, é difícil, mas dá certo. Muito bom. Natália? Quais foram as dificuldades ou estão sendo as dificuldades que você está enfrentando agora no mercado de moda? Eu tive muita sorte de começar a estagiar cedo. Então, eu estagiei um ano e meio numa fábrica e tal e a dona de lá me ajudou muito. Ela era maravilhosa e me ajudou até eu entrar na temporada de moda Capricho. Eu entrei, fui batalhar lá pelo estágio na revista Capricho, mas, infelizmente, não deu certo, apesar de um monte de referência que eu arrumei lá, a visibilidade no Brasil inteiro. Então, eu tentei dar mais um tempinho agora que eu vou começar a procurar realmente algum trabalho ou na produção de moda ou na criação. Sou apaixonada pelos dois. É difícil escolher. É difícil escolher, né? É difícil. Os dois amores. E os cursos, gente? Os cursos que a gente tem aqui em Fortaleza. Eu sou ex-marista, marista eterna, né? Eu sei que vocês também fizeram marista. Mas nós temos outros cursos, né? Por exemplo, nós temos o curso na Faculdade Integrada, nós temos o curso do Senac, na Fanola. O Fanola que abriu agora. E vem cá, quais são as dicas que vocês dariam para essa galerinha que está chegando agora, que está interessada, mas não se definiu muito bem ainda e queria uma dica especial de uma designer de moda sobre o assunto. Qual é a dica que você dá para essa galera que está chegando? Não cruzar os braços. Trabalho duro desde o primeiro dia de faculdade, procurar referência, pesquisar estilista, pesquisar todos os dias da vida, se não pode deixar de pesquisar nunca e procurar a visibilidade. Porque se não procurar, as pessoas não podem adivinhar e tem uma pessoa que é muito boa e eu vou lá, eu vou descobrir quem é a bola de cristal, não existe. Procurem visibilidade, trabalho duro, que o negócio está certo. Stephanie, sua dica? Então, acho que realmente fazer cursos e mais cursos, não parar, não cruzar realmente como a Nath disse, os braços, porque senão você fica esquecido, você perde a habilidade, então você tem que realmente procurar se está ali por dentro, está conhecendo coisas, está aprendendo cada dia mais, é isso. Então, eu vou dar minha dica agora, minha dica, né? Eu sou consultora de moda, estou me estabelecendo agora no mercado e a dica principal para vocês, meninas que estão pensando em seguir essa carreira é criem um blog. Criem um blog, se afirmem no mercado, divulguem esse blog, criem fanpage, participem de fanpages no Facebook, deem tweetadas, façam relacionamentos, cartões, vão a todos os eventos possíveis de moda, façam um network bacana, se interessem pelo assunto, procurem saber, se misturem com outras pessoas que estão começando, pessoas que podem também dar para vocês uma referência bacana, que aí as coisas, é uma oportunidade, que aí as coisas começam a fluir. Nós temos também muitos bons cursos em São Paulo, no Rio, quem tiver a oportunidade de fazer, deve fazer. Nós temos cursos, inclusive, por educação à distância, você pode fazer um curso, já um pré-curso, antes, ou vai no Senac, faz um curso de desenho, se você é o que você gosta, se você gosta de desenhar. Não necessariamente, né, Natália, Stephanie, a gente que faz moda, acaba virando uma designer no sentido de desenhar a roupa. Nós podemos modelar, exatamente, não necessariamente um ilustrador. Nós podemos modelar a roupa, nós podemos trabalhar com marketing de moda, fotografia de moda, consultoria, que é um personal stylist. Quer dizer, são diversos assuntos ligados à moda. Então, a minha dica é, se articulem, se mexam, comuniquem-se, façam amizade nesse meio, e aí vocês vão ver as coisas fluindo. E eu queria saber, agora que a gente está falando de comunicação, blogs. Quais são as dicas de blogs de moda? Para quem não conhece o meu, ainda eu vou dar. O brisalima.com, todo dia você vai ter uma notícia de moda bacana, inclusive agora, sobre o Radar Fashion, que é o nosso novo programa, nosso novo bloco. Na quinta-feira nós vamos ter mais moda aqui, viu, meninas? Que é o fashionista. E eu queria saber de vocês, blogs de moda, que vocês costumam ler, né, revistas também. Onde vocês costumam buscar informação de moda, Stephanie? Eu gosto muito do oficina de estilo. Ah, eu sempre saio fuçando, entro em um, vou dar amiga e vou conhecendo outros, assim. Então, realmente, e blog está muito atual, a gente precisa estar realmente ligado nisso, né? Sempre lendo, né? A Natália nasce, né, um blog novo, um não, 50, 70 em cada estado, então não tem como realmente você acompanhar todos. Mas eu gosto muito de me inspirar no lookbook, é, não tem como não olhar. Julia Petit também, todo mundo, todo mundo ama. Julia Petit, adora, não tem quem não ama. Muito bom. Jack and Jill, é muito bom, adoro. Tem uns programas também bacanas da GNT, né, e tal. É ótimo mesmo, eu sempre acompanho, é bem legal. Bom, gente, então é isso. Eu sei que vocês queriam mais. A gente vai ter mais na próxima terça-feira, mais a da Fashion, com mais convidados. Obrigada, Stephanie Cardoso, obrigada, Natália Gurgel, pela companhia. Próxima terça-feira tem mais. E quinta-feira nós temos um outro quadro aqui no Clube Pop, que é o Fashionista. e nós vamos contar com vocês, também com a participação de vocês. Obrigada, beijo.